Ela perdeu o juízo com a gaia que levou, tá um rolo do carai O bicho pegou, ela convocou o bonde, fechamento do terror Agora tu vai ver, o rolo compressor Dá catuabá pra ela, que a danada quer beber E o destino é cinco letras Atenção meninas, segue o boiler Palavras do GW Segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, segura o rolo compressor Que o bicho pegou, ela tá descendo a raba Com todo o vapor, desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou Desce com todo o vapor, sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou É cego, abusado Tá ligado, né, pai? Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Fica tranquilo, jovem Ela perdeu o juízo com a gaia que levou Tá um rolo do carai O bicho pegou Ela convocou o bondo e fechamento do terror Agora tu vai ver O rolo compressor Dá catuabá pra ela Que a danada quer beber E o destino é cinco letras Atenção meninas Segue o baile Palavras do GW Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Ela tá descendo a raba Com todo o vapor Ela tá descendo a raba Com todo o vapor Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Ela tá descendo a raba Com todo o vapor Desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor Depois tu manda foto Pra mostrar como ficou Desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor Depois tu manda foto Pra mostrar como ficou Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Não adianta filha A tia está pesada Vai Vem comigo Vem Vem com ela Bebê Pode inventar Chama Liga o paredão DJ Que no baile ela brota Doida de ciroca E vai sentando pros maloca Já louca de bala Ela caiu na maciota Travando com a bunda Travando com a chota Travando com a bunda Travando com a chota Vem travando com a bunda Vem travando com a chota Travando com a bunda Vem travando com a chota DJ solta o ponto Que a menina se revolta DJ solta o ponto Que a menina se revolta Travando com a bunda Travando com a chota Vem travando com a bunda Travando com a chota Vai Travando com a Xota DJ solta o ponto que a menina se revolta Travando com a bunda, travando com a Xota Travando com a bunda, travando com a Xota Vai, travando com a bunda, travando com a Xota Travando com a bunda, travando com a Xota Mais ou menos, mais ou menos Na batida do jeito Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral A vida já não é boa como antes A madrugada já não é como antes Nada disso me incompleta Eu vou ser uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Eu vou ser uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Mas do nada eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho A vida já não é boa como antes A madrugada já não é como antes Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Capital, promoções, Germano Chaves 8, 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 9, 6, 9, 5, 6, 4 Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Tô viciado nesse amorzinho Luiz Henrique, divulgações Talvez eu não chore, mas dói Talvez eu não diga, mas eu sinto Talvez eu não mostre, mas me importo O que é importante mesmo é amar você Tá bonitinho fico Você é uma boa Você é uma boa A irmãzinha fala se o papai não é fã Quando tu ser teu viagem, quando eu boto você gosta Manda pra ele Ô talarico Só pode quem pode Sinaliza o seu comédia, é cada um com seu corre Só pode quem pode, tá? Só pode quem pode Sinaliza o seu comédia, é cada um com seu corre Só pode quem pode Sinaliza o seu comédia, é cada um com seu corre Chapa de quem pode, chapa de quem pode Cê tá lindo, tá com pedra, é cada um com seu corpo Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral É a gente da cidade, tá ligado, né pai? Aê, mãezinha, fala se o papai não é foda Aê, mãezinha, fala se o papai não é foda Quando tu senta eu viajo e quando eu boto você gosta Quando tu senta eu viajo e quando eu boto você gosta Aê, mãezinha, fala se o papai não é foda Aê, mãezinha, fala se o papai não é foda Quando tu senta eu viajo e quando eu boto você gosta Manda pra ele Ô talarico Só pode quem pode Citaliza o seu comédia é cada um com o seu corpo Só pode quem pode, tá Só pode quem pode Citaliza o seu comédia é cada um com o seu corpo Só pode quem pode Citaliza o seu comédia é cada um com o seu corpo Só pode o que pode, só pode o que pode Se tá lindo, se eu for pedra, é cada um com seu cor Luiz Henrique Divulgações Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Como com as palavras, ela já conheceu a goma Gosta de um chá de manhã, cedo na cozuna E sempre me chama quando o corpo tá em chama Não consegue controlar, a mente já tá insana Diz aí garota, quem é que te banca? Dane no bolado, o rei da putaria Ela gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra De santa só tem a fama Gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra De santa só tem a fama Danilo bolado É o pai, é o mané O rei da putaria O rei da putaria Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Com poucas palavras, ela já conheceu a goma Gosta de um chá de manhã, cedo na cozuna E sempre me chama quando o corpo tá em chama Não consegue controlar, a mente já tá insana Diz aí garota, quem é que te banca? Danilo bolado, o rei da putaria Ela gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra De santa só tem a fama Gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra Gosta de sentar e ser chamada de malandra De santa só tem a fama É o pai, é o mané O rei da putaria O rei da putaria Pega e tá de puxa Eu vou andar com a mão no saco Tá solteiro na pista de novo Minha namorada Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral E eu não quis nem saber E ela só pensava em shopping E eu só pensava em fazer Na real, chuteu balde Metiu louco, fudeu Fudeu! Agora vou te explicar O que vai acontecer Agora vou te explicar O que vai acontecer Ela vai pedir pra voltar E eu não vou querer Vai pedir pra voltar E eu não vou querer É, eu vou ter que meter o louco Reativei o meu pan Pode adicionar Chama lá no zap Que eu vou te deslofiar Tava com problema e arrumei a solução Vou meter o louco na mulher dos alemão Vou meter o louco na mulher dos alemão E não tem pano não E não tem pano não Vou meter o louco na mulher dos alemão E não tem pano não E não tem pano não Vou meter o louco na mulher dos alemão O chapinha voltou tipo o corno Exclusivo Luiz Henrique, divulgações Reativei o meu pan Pode adicionar Chama lá no zap Que eu vou te deslofiar Tava com problema e arrumei a solução Vou meter o louco na mulher dos alemão Vou meter o louco na mulher dos alemão Não tem pano não Não tem pano não Vou meter o louco na mulher dos alemão Não tem pano não Vou meter o louco na mulher dos alemão Tchau pra eles Tchururururu 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 A novinha é malandra Ela brinca com o bumbum Quando o DG solta o beat A bunda dela faz Tchururururu Tchururururu A novinha é malandra Ela brinca com o bumbum Quando o DG solta o beat A bunda dela faz Tchururururu Tchurururu A novinha é malandra A novinha é malandra Ela brinca com o bumbum Parou por quê? Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Se o bigode Que nome é a máquina Vai pensando que venda de porco é tomada Mais uma do papai Quando o DG solta o beat A bunda dela faz Tchururururu Tchurururu 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 A novinha é malandra Ela brinca com o bumbum Quando o DG solta o beat A bunda dela faz Tchurururu Tchurururu Tá no baile de favela A bunda dela faz Tchurururu Na praia de fio dental A bunda dela faz Tchurururu Na balada com as amiga A bunda dela faz Tchurururu Quando o DG solta o beat A bunda dela faz Tchurururu A novinha é malandra, ela brinca com o bumbum Parou por quê? Exclusivo! Luiz Henrique Divulgações Segura o bigode, que não é a minha máquina Vai pensando que venta de porco é tomada Vai suar do papai Olha! Me invejam, me criticam toda hora Mas nunca vão ser, me denominam o foda Se eu errei na entrada, acertei na saída Aprendi quadreota na escola da vida Se tu pensa que é fácil, me vê passar de carrão Mas nunca vi o meu suor e nem meus calos na mão Fala pra quê? Se na verdade tu é fuleu Dinheiro é bom, mas o difícil é ser verdadeiro Dinheiro é bom, mas o difícil é ser verdadeiro Inimigo falso, olha aqui pra tu Eu tô de naveira, de norte a sul Favela ou asfalto, sempre eu tô sussu Explosivos invajosos que eu mandei tomando Inimigo falso, olha aqui pra tu Eu tô de naveira, de norte a sul Favela ou asfalto, sempre eu tô sussu Explosivos invajosos que eu mandei tomando Explosivos invajosos que eu mandei tomando Se eu errei na entrada, acertei na saída Aprendi quadreota na escola da vida Se tu pensa que é fácil, me vê passar de carrão Mas nunca vi o meu suor e nem meus calos na mão Fala pra quê? Se na verdade tu é fuleu Dinheiro é bom, mas o difícil é ser verdadeiro Dinheiro é bom, mas o difícil é ser verdadeiro Inimigo falso, olha aqui pra tu Eu tô de naveira, de norte a sul Favela ou asfalto, sempre eu tô sussu Explosivos invajosos que eu mandei tomando Inimigo falso, olha aqui pra tu Eu tô de naveira, de norte a sul Favela ou asfalto, sempre eu tô sussu Explosivos invajosos que eu mandei tomando Explosivos invajosos que eu mandei tomando Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Que Deus proteja meus amigos Os inimigos cuido eu Respeita ladrão AEDG Manda pra elas bater Manda Essa é pra você entrar Aprender a disputar Quando eu cantar o refrão da batidinha Várias vão se deslacar Vai descer, bater, sentar Inventar como bater sua bundinha Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater O que vale é bater No 3, 1, 2, 1, 2, 3 e... Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Você bater, 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 bater Ai, ababa! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral! Esse saudado Manda Pode bater, pode sentar, machucar Vocês tem que bater, o que vale é bater Num três, um, dois, um, dois, três e... Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, 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 bater Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Diretamente do Oriente Céu Barão, Céu Barão Comprei um verde para a novinha Pra deixar ela japonesinha E a princesinha ficou chapada Comanda ela sarrar na espada Arigatoma, Sayonavara Arigatoma, Sayonavara Sushi Devagar, bunda, taquimi, 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 taquimi bunda Taquimi, 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 taquimi bunda Taquimi, 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 taquimi bunda Taquimi, taquimi, taquimi bunda Comprei um verde para a novinha Pra deixar ela japonesinha E a princesinha ficou chapada Vou mandar ela sarrar na espada Arigatoma, sayonavara Arigatoma, sayonavara Arigatoma, sayonavara Sushi Devagar a bunda, taquimi Taquimi, taquimi bunda Taquimi, taquimi bunda Taquimi, 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 taquimi bunda Taquimi, 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 taquimi bunda Taquimi bunda Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Machuca, barãozinho MC caso novamente Já sabe né, pra ela O que ta acontecendo, eu não to acreditando Quanto mais o tempo passa, mais gostosa ta ficando Mais um ano se passou E olha ela ai, ta nem ai pra nada Só quer se divertir Então vem que vem Vem, vem Vem, não perde tempo não Vou fazer de teu copinho, um parque de diversão Não perde tempo não, vou fazer de teu corpinho um parque de diversão Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral O que tá acontecendo, eu não tô acreditando Quanto mais o tempo passa, mais gostosa tá ficando Mais um ano se passou e olha ela aí Tá nem aí pra nada, só quer se divertir Então vem que vem, não perde tempo não, vou fazer de teu corpinho um parque de diversão Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Não perde tempo não, vou fazer de teu corpinho um parque de diversão Não perde tempo não, vou fazer de teu corpinho um parque de diversão Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Isso é um meta safadão Pedrinho do Recife E a irmã ensina não viaja É lá, é revoltada da vida e não sabe o que quer Um dia fica com homem, outro dia com mulher Vai forne vários esquemas, mas não se apega a ninguém E o dono do seu coração, tem várias notas de cem Mas brotou na minha base, levei várias portadas Caiu na louça do maloca e deu várias sentadas Quis pagar de bandidona, mas agora que a gamada tarada Não viaja Tá ligado que a nossa foda é diferenciada Tá ligado que a nossa trans é diferenciada É só cada forte, é só quem cada brava É só encarrada forte, é só ficada brava Batidão esplonda, explode helímpia Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral É a da revoltada da vida e não sabe o que quer Um dia fica com homem, outro dia com mulher Nós fomos de vários esquemas, mas não se apega a ninguém E o dono do seu coração é várias notas de cem Mas brotou na minha base, levei várias cantadas Caiu na louça, deu maloca e deu várias citadas Quis pagar de bandidona, mas agora tá gambada, tarada Não viá, tá ligado que a nossa foda é diferença Tá ligado que a nossa trans é diferenciada É só pegada forte, é só pegada brava Tá ligado que a nossa trans é diferenciada É só pegada forte, é só pegada brava É só pegada brava Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Escreva-se Quando ela tá dançando, o geral perde a nação Olha ela rebolando, fazendo aplodição Ela quica bem safada e o DJ tá boladão Ela quer mexer a raba descendo até o chão Até o chão Eu, eu, eu dei pro DJ O gay não me deixou tarada Vou ter que andar de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Vem, 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 vem Vem me comer de novo Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Quero nem saber Vem me cagar Quando ela tá dançando, o geral perde a nação Olha ela rebolando, fazendo aplodição Ela quica bem safada e o DJ tá boladão Ela quer mexer a raba descendo até o chão Eu, eu, eu dei pro DJ O gay não me deixou tarada Vou ter que andar de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Vem, 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 vem Vem me comer de novo Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Estúdio Viago Digital Tá pensando que o bagulho é pipoca? Léo da Lagoa, só verão E aí novinha, você tá sensacional Caralho novinha, você tá sensacional Tá malhada, tá gostosa, tá cem por cento no grau É assim mesmo, é? Com esse bronze de fitinha, cê tá me deixando louco Quando desce, quando quica e rebola, bem gostoso Quando desce, quando quica e rebola, bem gostoso Léo da Lagoa, só o cavalo Agora joga e tira a braba, jogue-me teu rabetão Que caceta sobe e desce, bate com a bunda no chão E agora joga e tira a braba Com o rabetão e deixa os taba Tudo doido viajar no cachorrão Agora joga e tira a braba Jogue-me teu rabetão Que caceta sobe e desce Bate com a bunda no chão E agora joga e tira a braba Com o rabetão e deixa os taba Tudo doido viajar no cachorrão Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E aí novinha, você tá sensacional Caralho novinha, você tá sensacional Tá malhada, tá gostosa, tá cem por cento no grau É assim mesmo, é? Com esse bronze de fitinha, cê tá me deixando louco Quando desce, quando quica e rebola Bem gostoso, quando desce, quando quica e rebola Bem gostoso Agora joga e tira braba, joga e me teu rabetão Que caceta sobe e desce, bate com a bunda no chão E agora joga e tira braba, com o rabetão E deixa os taba, tudo doido viajar no cachorrão Agora joga e tira braba, joga e me teu rabetão Que caceta sobe e desce, bate com a bunda no chão E agora joga e tira braba, com o rabetão E deixa os tabacos do doido viajar no cachorão E essa vai para os gordinhos de todo o Brasil Os gordinhos que representam na hora da transa E o Maqui Pancadão junto com o DJ Brasílio Que onda foi essa, meu irmão? Isso é o rei da Paraíba, com Maqui Pancadão Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações E o gordinho tá colipal 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 E o gordinho transor Representou e o gordinho transor E ela gostou E ela gritou E ela sentou Ficou, pulou E ela gostou E ela levou de frente Levou de costa Levou de frente Bota que ela gosta Levou de frente Levou de costa Bota e bota e bota que ela gosta E o gordinho tá colipal E o gordinho tá colipal E o gordinho tá colipal Opal, opal E o gordinho tá colipal E o gordinho tá colipal E o Godita colipal, opal, pipal E é o Mike, daquele jeito E seu, venga, paraíba, o criador do batidão E o rei do Recife, Mike, pancadão Oh, oh, shows, uaua e shows Transei com o Donor, Luiz Henrique, divulgações Transei e transe, qual é o problema? Eu tô suave e boa Aê, aê, beijo querida, banha da Coreia Essa aqui vai pra aqueles caras que no final da festa Pegou a mina que mamou o bonde todo Eduard, set, foda, dê Nós botar ela pra mamar, nós é ruim, não marca a toca Depois chegou a emocionagem, pede pra beijar na boca E depois quer contar a vantagem, dizendo que é o pegador Aê, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aê, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Mamou, 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 vai! E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós botar ela pra mamar, nós é ruim, não marca a toca Depois chega o emocionante, pede pra beijar na boca E depois quer contar a vantagem, dizendo que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, teu beijo depois que ela mamou E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Piranha mesmo, você vai me ver na cama Isso é Leodanete, rapaz E todo dia da semana eu passo a vista essa piranha E piranha, e piranha E todo dia da semana eu passo a vista essa piranha E piranha, e piranha Ela agora deu treta e não quer carro mais não Disse que tá revoltada e quer sentar no paizão Ela agora deu treta e não quer carro mais não Ela já tá ficando louca pra sentar no paizão Pai, sa Me vê na cama Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral E todo dia da semana Eu passo a vista essa piranha Ibiranha, Ibiranha E todo dia da semana Eu passo a vista essa piranha Ibiranha, Ibiranha Ela agora deu treta e não quer Calma, mas não disse que tá revoltada E quer sentar no paizão Ela agora deu treta e não quer calma, mas não Ela já tá ficando louca pra sentar no paizão Novinho, vê que tu tem uma vergonha Novinho, vê que tu tem uma vergonha Ibiranha, nego, você vai me ver na cama Ibiranha, nego, você vai me ver na cama Novinho, vê que tu tem uma vergonha Novinho, vê que tu tem uma vergonha Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Piranha mesmo, você vai me ver na cama Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Estúdio e Ato Digital É o Jaime Chico e é o louco, na voz, respeitei Rock V chegando, ó, Rock V chegando De carro importado com moço cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Rock V chegando, ó, Rock V chegando Rock V chegando, ó, Rock V chegando De carro importado com moço cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Vai! A fera voltou, mais forte do que no que encontrou Desde pra minha face, ninguém me derruba Bajadão de vinte e quatro, por quarenta e oito Vários carros, várias montes, só notar de ser no bolso Acho que eu tô endoidando, acho que eu tô endoidando Gastou, gastando cinco mil, como eu gasto cinquenta contas Acho que eu tô endoidando, acho que eu tô endoidando Tô gastando cinco mil, como eu gasto cinquenta contas Se é povinho, se pergunta qual que é a fita desses caras Que todo fim de semana não prega geral não Então pense o que quiser, o que tu pensar Eu sou assaltante, traficante ou até mesmo jogador Rock V chegando, ó, Rock V chegando Rock V chegando, ó, Rock V chegando De carro importado com moço cheio de dinheiro Ela me viu de longe viajou no maloqueiro É RG no beat e na produção Rock vim chegando, ó, rock vim chegando De carro importado com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Rock vim chegando, ó, rock vim chegando De carro importado com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro A fera voltou, mais forte do que do que conto Dois pra minha base, ninguém me derrota Já dou de 24 por 48 Vários carros, várias mortes, só lotado e sem no bolso Acho que eu tô endoidando, acho que eu tô endoidando Gastou, gastando cinco mil como gastou cinquenta contas Acho que eu tô endoidando, acho que eu tô endoidando Tô gastando cinco mil como eu gasto cinquenta contas Se é bovinho, se pergunta qual que é a fita desses caras aqui Todo fim de semana, não prega geral Então pense o que quiser, o que tu pensar Eu sou assaltante, traficante ou até mesmo jogador Rock vim chegando, ó, rock vim chegando Rock vim chegando, ó, rock vim chegando De carro importado com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Rock vim chegando, ó, rock vim chegando Rock vim chegando, ó, rock vim chegando De carro importado com bolso cheio de dinheiro Ela me viu de longe, viajou no maloqueiro Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Esse hit é novo, vocês que pediram mais E elas tão gostando da frescurinha do pai Só de sacanagem mostra aí como é que faz Na coreografia tu rebola bem demais Vai, senta, 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 senta pra carai Quica, 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 quica no colo do pai Vai, sentando, quicando, travando Ai, senta, 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 senta pra carai Quica, 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 quica no colo do pai Vai, sentando, ai, quicando, ai, travando Ai, mamãe Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Esse hit é novo, vocês que pediram mais E elas tão gostando da frescurinha do pai Só de sacanagem mostra aí como é que faz Na coreografia tu rebola bem demais Vai, senta, 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 senta pra carai Quica, 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 quica no colo do pai Vai, sentando, quicando, travando Ai, sentando, quicando, travando Ai, senta, 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 senta pra carai Quica, 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 quica no colo do pai Vai, sentando, ai, quicando, ai, travando Ai, mamãe Exclusivo Luiz Henrique Divulgações